Ui, ui, ui! Corre, meu Deus! Ai, ai, nossa, eu odeio coisas me perseguindo. Meu Deus do céu, nossa senhora! Meu Deus do céu! Uff, bem melhor. Eita, nossa, eu não apertei nada. Se tudo isso está na minha cabeça, por que é tão hostil? Essas coisas estão atrás de mim. Eu sou uma invasora no meu próprio mundo. O teu está preso em algum lugar aqui por minha causa. Se eu me entregar completamente, talvez o tempo não deixe ele ir. Nossa, eu sou sem árvore. Eita o reflexo dela. Respira. Tudo isso está vindo de dentro de mim. Levanta, descomenda. Pensa na pena. Você consegue salvar o Theo. Ah, são tipo as minhas emoções. Será? Porque pareceu que não era eu. Afinal, eu estava... Pera, o que houve por um segundo? Não estava prestando atenção. Alguma coisa aconteceu no espelho. Ah, eu não estava olhando. Calma, deixa eu ver se eu ficar parado com o teste. Aconteceu alguma coisa por um segundo. Ah, acho que não vai acontecer de novo. Mas alguma coisa tinha acontecido por um segundo. Ahn... Nossa senhora, como é que eu vou acertar isso? Eu não apertei para cima, senhor amado. Nossa senhora, eu só vi que tem muita coisa para baixo. Jesus amado, o que esse bicho está fazendo aqui? Sem ver as luzes, né? Padrão. Nossa senhora. Por um segundo caiu para zero FPS. Primeira vez que isso acontece. Ah. Pera, eu voltei para baixo. Ah, ok. Acho que vai ser mais fácil explorar, assim. Ah, tum, 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 tum. Bora. Deixa eu ver o que tem para a direita. Para a esquerda, né? Direita é foda. Tá, dá para subir por aqui também. Só não posso entrar na linha de visão dele, aparentemente. Se eu não entrar, ele fica de boa. Então, não sei se ainda essas luzes é uma boa ideia ou uma má. Ah, não. Tem uma parede vermelha aqui. Eu estou safe por enquanto. Vou botar aquela parede vermelha de velho. Que porra de luz verde é essa? Nossa, eu estou muito perdido. Não faço ideia de onde tem que ir. Calma. Vou subir primeiro tudo. Depois eu penso no resto. Seguir o caminho pacifista aqui, indo pela esquerda. Ainda bem. Opa. Nossa, foi sem querer que eu descobri que tinha uma passagem aqui agora. Ah, tá. Aí eu desço. Dou dash para a direita, né? Isso vai me ajudar. Aí eu pego a bola e esquerda. Nossa, mas vai dar tempo. Não sei se dá tempo, mas... É, na teoria é bem simples. Na prática eu não vou conseguir. Ah, vai. Vou tentar. Puta. Errei. Calma, é fácil. Pior que é ridiculamente fácil o que eu tenho que fazer. Pronto. Ah, e depois eu vou ter que voltar. Agora eu poderia pensar, né? Calma, não quero descer ainda. Não sei o que tem ali. Tá, é impossível voltar sem aquela bola. Tá, calma. Nossa senhora, que porra é essa, Gil? Por que tem 60 chaves ali? Ó, parou. Ó, parou. Ah, não, não. Calma, calma. Ah, tá. Eu acho que eu tinha vindo aqui antes, né? É, eu tinha vindo. O quê? Ah, pra aproveitar, que parece ser curto aqui. Puta. Nossa, eu não tinha visto que tinha essas... Essas tentáculas ali. Caralho. Ah, tá. Acho que ali eu completo a fase. Sei lá. Tá, pressentimentos. Não sei. Nossa senhora. Tá, deixa eu ver o que eu tenho que fazer. Mas tudo isso pro morango? Nossa, eu brisei completamente. Agora o que eu tenho que fazer? De novo. Tá, calma. Tinha que ser mais rápido aqui. Ah, eu tinha que abaixar. Caraca, eu tô fazendo um passo de cada vez. Por ver. Regrair seis passos. Aí. Calma. 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 Tá, se eu der um dash, eu vou morrer. Nossa, isso tudo vai ser pro morango. Você pode ter certeza. Não. Nossa, o que que eu... Caralho. Meu que, baixou pra zero agora. Não sei o que eu fiz. Tá. Vou ter que pular, dar um dash, pisar. E aí no momento que eu coiso... Tá. Ah, calma. Não dá o dash ainda. Ai, meu Deus. Eu achei que ele não ia subir tão rápido. Ai, vou... Tá, agora... Agora eu não sei, né? Agora seja o que Deus quiser. Zoom. Ok. Tenho que pegar impulso. Ai. Opa. Calma. Nossa, eu não consegui mais rápido. Acho que não. Não. Ui, ui, ui. Pera. Que? Pera. Ah, eu tenho que ir pra diagonal. Ah, tá. Entendi. Zoom. Ah, pra que aquelas luzes? Não serviram pra nada, não? Falou. Zoom. Feio. Aê. Uma chave. Pra que ela serve? Uma boa pergunta. Eu não lembro se eu morrer com a chave e ela continuar comigo, mas vamos testar, né? Eu gostaria de poder me manter com essa chave e me manter vivo. Tá, nada. Ah, uma luz. Ai, meu Deus. Ah, tá. Aqui é um piso, ok. Nossa, é tão escuro que eu não consegui reconhecer o que as coisas são aqui. Nossa, mas eu quase tomei no cu de um jeito tão incrível agora. Tá. Descobri pra que eu usava a chave agora. Nossa, é legal que é só ficar perto do bicho que começa a tremelicar tudo, tá ligado? Tá, aquela porta que eu abri, não sei pra que serve. Ah, que aí fodeu. Ui! Fala que o bicho não tá atrás de mim ainda. Não, olha. In the morrows. Tá, tem uma luz aqui. Aí fodeu. Nossa, eu nem tentei correr. Eu sabia que eu tinha me fodido no momento que eu caí. Tá, acho que aqui vem pra... Eita, porra. Nada. Eita, nossa, eu bati a cabeça no negócio. Opa, passagem. Tá, o que tem aqui? Meu Deus, dá pra enxergar porra nenhuma. Ai, mais um não, velho. Mais um não. Meu Deus, agora eu vou ter que usar eles pra passar de lugares. Aí fodeu. Ai, bate a cabeça. Calma. Ok. Eu não tô afim de ter um bicho assassino atrás de mim aqui agora. Calma. Lá em cima eu olho por último. Primeiro eu quero saber o que dá pra fazer aqui. Tá. Eu posso usar uma das chaves pra abrir aqui. Agora... Nossa, na direita só tem bicho, né? Porra, a esquerda era o pacífico, na direita era o fodeu. Meu Deus, quanto passagem. Puta merda. Aí fodeu. É? Nossa senhora. Ai, fodeu. Ai. Meu Deus. Ai. Ai. Nunca mais volta. Por favor. Eita, calma, 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 calma. Pera, o que é ali? Calma, tem alguma coisa ali. Cara, só mas uma bola aqui. Era nada importante. Opa. Zoom, zoom. Zoom. Aí fodeu. Nossa senhora, ele previu meus movimentos. Ai fudeu pra eu pegar isso aqui, calma. Pera, é impossível né, agora que eu parei pra pensar. Tem uns bagulho vermelho ali. Eu acho que não dá pra eu passar agora. É, eu acho que aqui não dá pra eu passar ainda. Acho que não era pra eu ter vindo aqui. Ai dane-se se não era. Nossa, eu... Ui! Uma hora depois. Haha, é sério? Nossa, ô jogo, na moral... Aí também é foda. Pera aí. Ai caraca. Uff, finalmente. Se tudo isso for por um morango, nossa, eu vou ficar muito triste na real. Ah, eu tinha vindo aqui antes. Acho que eu tinha que pendurar na parede. Opa. Não, tá. Sei lá né, vai aqui. Ui. Tá. Funcionou. Zoom, zoom. Ae! Caraca, foi fácil até pegar a chave. Quer dizer... Assim, fácil, fácil. Não foi. Mas... Realmente achei que seria um pouco mais complicado. Achei que seriam as últimas coisas que eu consegui pegar. Nesse mapinha aí. Tá, agora é só ir pra direita. Ah, eu acho que eu destranquei alguma coisa. Só não sei exatamente o que. Tá, aqui eu já fui? Não. Ah. Entendi por que não agora. Ah, tá. Entendi. Eu tenho que usar essa bola pra ir até o fim do... Não, calma. Tem coisa que eu ainda não vi aqui que eu vou ver. Tem que fazer a criatura explodir aquela parede. Aqui em cima também tem algo que eu não tinha visto antes. Eu lembro que... Ah, tá. Tem que fazer esse bicho aqui e destruir aquela parede. Eu acho que eu só vou ganhar um morango por isso. Nossa. Jurava que eu tinha pisado certo. ZOOM. Tá. Nossa. Tem muita chave aqui. Meu Deus. E aí bicho. Nossa senhora. Esse mapa foi muito bem trabalhado. Eu não vou mentir. Parece que tava um espi... errado. Mas como eu já peguei o lado B, vamos só terminar a coisa principal e isso aí. Porque senão eu vou começar a ir atrás de umas coisas que meu amigo... Eu mesmo? Ryo bom éENTS minutos 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 minutos